Música Esse é o endereço apagado da minha vida Odeba Terra tinha um custo em todo o tempo Nunca mais quero voltar em Odeba Esse é o endereço apagado da minha vida Agora eu fudei Na casa do rei, na mesa do rei Esse é o endereço apagado da minha vida Odeba agora em casa, mando lá Música 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 A casa do rei, a mesa do rei Eu mandei esse povo pra você achar Vou levar agora em casa, não vou lá Como a palavra se vai, onde ele A casa do rei, a mesa do rei A casa do rei, a mesa do rei A casa do rei, a mesa do rei Eu mandei esse povo pra você achar Vou levar agora em casa, não vou lá Como a palavra se vai, onde ele A casa do rei, a mesa do rei A casa do rei, a mesa do rei, a mesa do rei A casa do rei, a mesa do rei A casa do rei, a mesa do rei, a mesa do rei Eu nunca vou te achar, nunca vou te achar Vou levar agora em casa, não vou lá Como a palavra se vai, onde ele A casa do rei, a mesa do rei A casa do rei, a mesa do rei A casa do rei, a mesa do rei A casa do rei, a mesa do rei